Essa é a primeira reunião ordinária da Câmara Setorial Temática. O grupo de trabalho foi criado com o objetivo de pensar o desenvolvimento da faixa de fronteira de maneira integrada. Acabou virando um conceito que fronteira era de risco e não uma área de integração cultural, econômica e social. Então o que nós estamos buscando é mudar esse conceito e levar desenvolvimento para 28 municípios da faixa de fronteira. Então é um processo simples, mas é um processo estratégico porque depende de várias hierarquias de poder. Depende dos municípios, depende do Estado, depende da União e depende do país vizinho. E para otimizar os trabalhos da CST, durante a reunião foram definidos os principais eixos de atuação. Um primeiro eixo seria o eixo da infraestrutura, logística e econômica, que são assuntos relevantes para impulsionar o desenvolvimento da região de fronteira. Um outro eixo muito importante foi destacada a questão da integração. Então isso passa pela discussão do turismo, vamos trabalhar a questão da educação como um veio de integração das regiões, a questão da carteira, do fronteiriço, que é uma demanda local. Um outro eixo importante é a questão do financiamento. Não adianta a gente propor uma série de medidas se nós não vamos ter como financiar esses projetos. Com foco no turismo, o representante do Trade do Turismo no Estado apresentou uma proposta com os principais programas que podem ser desenvolvidos na região. Dentro dos municípios de fronteira, cinco estão dentro do Pantanal. Então a minha proposta é que a gente faça um trabalho específico para esses municípios que estão dentro do Pantanal. E três municípios que nós falamos a fronteira simples, que estão mais próximas da Bolívia. Então isso também seria feito um novo tratamento diferente a nível de a gente executar mais esse turismo bilateral. Nos demais que ainda não têm a tradição do turismo, a ideia é promover um projeto, um programa, pelo menos para desenvolver o turismo interno nessa área de faixa de fronteira, para que o Mato Grossense conheça também esses municípios de fronteira do Estado de Mato Grosso. E ainda com o objetivo de promover a integração na zona de fronteira, a CST está planejando uma visita a Corumbá. É um polo que está sendo desenvolvido com grandes atividades econômicas e que é importante ter isso como referência. Por que a TRIPSI, a Aliança, onde pega o Paraguai, o Brasil, vai bem? Por que a fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, com o Departamento de Santa Cruz, não pode ter operação comercial, não pode ter uma atividade econômica, não pode ter um desenvolvimento? Então nós estamos pegando algumas experiências e transportar para cá o conhecimento dessa experiência. Por isso nós estamos agendando uma ida da Câmara Temática a Corumbá. E aí E aí